Música Coloca as tuas oferendas para a Alteia. Nós decidiremos se são dignas quando quisermos. Não trago ofertas. Presumo que desejas uma audiência com o Oráculo. No entanto, não trazes oferendas? Audaz. Estúpido. Mas audaz. No entanto, com a marca que ostentas, deves ter uma boa razão para procurares o Oráculo. Volta quando trouxeres um sacrifício adequado. Estou aqui para ver o Oráculo. E é isso que tenciono fazer. Gostaria de ter escutado a tua história, guerreiro. É uma pena que não queiras ver a razão. Retirem-no. Precisamos de um comerciante de escravos melhor. Não toleraremos o teu descairamento. Nunca irás ver. O teu desejo de ver o Oráculo vai acabar por te matar. Eu já aproximado-se. Eu sei disso. Deja-me em paz. Eu trato dele. Idiota, Rougan. Não seremos derrotados. Podes ser um grande guerreiro, mas não há lugar para ti no nosso templo. Jamais verás o Oráculo. Bem, bastante persistente, não é? A persistência dele só o levará à morte. O Oráculo foi permitido entrar com o meio tempo. Acorda! Láculo foi permitido entrar com o homem設計ado. Talvez você tornou aarreta-?! Não dos anos atrás. Claro que o quanto aகúla não entrará nas coisas Um grandeaat, Be 이야기 se קitar agora. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Eu não te vou deixar continuar. Tu nunca triunfarás. Vamos, ser, que morro! Morre, guerreiro marcado! Cuidado! Quidado! 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 A sua força não se vai ajudar neste fim. Para de brincar com este idiota, Castor, mata-o! Agora tens de lidar comigo. Não irás curar mais isto. Não irás curar mais isto. Se não for-se embora, irás crescer. Não irás curar mais isto. 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 Morre! Morre agora! Morre agora! Morre agora! Morre agora! O que é isso? 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 É isso. Paravel! Slash-fix-me-in-water! A CIDADE NO BRASIL Sou apenas um inocente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL